. . . . . . . O que é isso? Vai, Silane! Vai, Silane! Vai, Silane! Não há nada, menina! Não há nada! Vai, Silane! Vai, Silane! Vai, Silane! Vai, Silane! Vai, Silane! Vai, Silane! Você está fazendo uma coisa que você está gravando agora! Vou! Vai, Silane! Vou, vou! Vou, 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 vou! Vou, vou, vou! Vou, vai! Vai, Silane! Vou, Silane! Tchau, tchau.